É Santo Amaro, o bonde que é pesadão Se brotar tu tá ligado, vai pra dentro do caixão É Santo Amaro, o bonde do ladrão É o tal e Magneto no bonde, no pancadão Solta a juninha e o tal, arrebenta a pirraia Então Magneto é assim ó É Santo Amaro, o bonde que é pesadão Se brotar tu tá ligado, vai pra dentro do caixão comédia É Santo Amaro, o bonde do ladrão se brota É serofineu, é bala nos alemão Sempre na antiga, voltando na humildade Esse é o bonde, S.A., o comando da cidade E os MC que tentam me criticar, vai Sempre deixo no chão porque o comando é S.A., tá ligado, né? Piloto de topo, mete barra no borel Sacado de estilo que tira onda no céu Billy MC, Magneto, tá de medo Agita nos pancadão, tira onda sem segredo De o irmão no peso, de o luna e o gel Também tema que negão, tu mora a chegar do meu Eu sou de Santo Amaro, da favela ou porta-voz Sou MC o tal, DJ Júnior é nóis É Santo Amaro, o bonde que é pesadão Se brota, tu tá ligado, vai pra dentro O caixão tá ligado, né? Que é Santo Amaro O bonde do ladrão se brota É serofineu, é bala nos alemão E a galera que cola com o Santo Amaro C, G, C, O, D, V, N, G, M é considerado Tem a T, S, A, P, X, N, O, I, C, A, C E a galera da DI, fechou com a PCB Vai, e o DJ, e é sucesso total Tem leão na D, Júnior é amoral Agora não me esqueço, e falo do finado Gordou jovem e o rico Cadê esse foi o Tato? Mas deixa o meu alô Sou baile MC, para o peito Homem-Aranha, letal, lendada, peito Mas o meu bonde é só relíquio Formado de bandidão, de kikisil Esse clone não é pra qualquer um não Agora é as gatinhas, vem de saia, tá se clone Andrei, saca de aluno, que já quebrou a Simone O bonde já se ligou, como se manda um macadão Alô, favela, seu canal, é cem por cento ladrão Vai, é santo amaro, bonde que é pesadão Se brota, tu tá ligado, vai pra dentro Do caixão comédia, é santo amaro O bonde do ladrão, se brota, é cero fininho É bala nos alemão Sempre nos diga, voltando na humildade Esse é o bonde, S, A, o comando da cidade Cadê? Tanto MC, que tentou me criticar Sempre deixo no chão, porque o comando é S, A, tá ligado Filô de tropa, mete bala no borel Sacato e estilo, que tira onda no céu Billy MC, magnético tá de medo Agita no pancadão, tira onda sem segredor Meu irmão Pedro, chorona e o gel Também tem macinegão, do bolo a chegado meu Eu sou de santo amaro, da favela ou porta-voz Sou MC, o tal, chefe de dentro Bloco é nosso, tá ligado? Que é santo amaro, bonde que é pesadão Se brota, tu tá ligado, vai pra dentro Do caixão comédia, que é santo amaro O bonde do ladrão, se brota, é cero fininho Leva lá nos alemão E a galera que cola com tanto amaro C, G, C, O, D, P, N, G, M é considerado Tem a T, S, A, P, X, N, O, I, C, A, C E a galera da DI, fechou com a PCV Vai! E o DJ, que é sucesso total Tem rei e o junião, que também é amoral Agora eu não me esqueço E falo é do que nada Todo jovem e o rico Já dei e se foi o dado Mas deixa o meu alô Vai! O barco é MC Para o peito Homem-Aranha Leta, além da da pregis Mas o meu bonde é só relíquia Formado de bandidão De Kiki Silva E ciclone Não é pra qualquer ou não E a gatinha Vem de saia da ciclone Andressa, Catria, Lula Que já quebrou a Simone O Borel já se ligou Como se mandou pancadão Malu, papela Do canal que é cem por cento Bandidão, pai Eu sou o tal Meu refrão Eu mando agora Bonde de caixa d'água Que só anda De pitola É Santa Amaro Bonde que é pesadão Se brota tu tá ligado Vai pra dentro do caixão É Santa Amaro O bonde do ladrão Se brota será o fininho Como é de bala Mas não esqueça Que isso é criatividade Então copia, mané O que é que é que é que é o 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 que